Tô logo 2k. Tem inocente lá no meio, hein? Nossa! Boa! Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V. Finalmente voltou aí o plugin a funcionar. E hoje vamos continuar a nossa série com a GCM. Eu ia mostrar a Duster aqui que vai ser no próximo vídeo. Mas não vai dar tempo, já tem uma ocorrência ali na rede. Bora, 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 bora. Vamos deslocar lá. Mas essa Duster aqui ó, é do próximo vídeo. Spoiler aí. Vamo ali, vamo ali naquele QRU. Vamo com a skin da Romo. Que essa viatrona é muito bonita, por sinal. Vamo ali. Vamo ali na cadeira. We're in pursuit. Vai lá, vai lá. Vamo ali na degressão. Vamo ali na pervação. Vamo ali na pervação. Vamo ali na pervação. Vamo ali na pervação. Vejam, 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 vejam. O cara está com uma ametradatura Tomou, hein? Tomou! Vou atirar no meu parceiro ali, recolher uma arma aqui com uma evidência Vamos vir aqui, vamos checar o corpo Eu mesmo deve já ir chamando o IML Os comprimidos ilegais ele tinha aqui Lance Luke Beleza, o IML chegou aqui, vou lá puxar minha VTR Já começou com a ação já Beleza Eu dei um End Call Load aqui Vamos retomar aí Bora lá Bom pessoal, já estamos com outra ocorrência Vamos deslocar lá, vamos entrar aqui na contramão mesmo Que está mais fácil para a gente fazer o retorno Vamos deslocando lá Se você já estiver curtindo essa série aí com a Com a GCM Não esquece de estar deixando o like aí, beleza galera? Está se inscrevendo no canal, dando aquele apoio aí para a gente, beleza? Por aqui Na manha É aqui o QRU Opa Não, achei que o homem ali estava com uma arma Olha o cara ali com a faca velho, do outro lado Bora, 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 bora É uma mulher Para Nossa, velho Ele acertou aí do policial, olha E parece que foi só de raspão Já tem uma outra ocorrência Vamos chamar aqui o IML Vamos lá, vamos lá Parece que nós vamos apoiar umas equipes aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que nós temos que apoiar 5KM galera Então nós vamos Gravar um pouco do deslocamento Pegar ali o Chefe de barca Vamos ali pegar o Gravar um pouco do deslocamento E vamos Depois fazer um corte já Na hora que estiver chegando no local para o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Eu não sei, mas eu acho que meu GTA 5 está com Com o Vsync ativado Não passa dos 60 frames Vamos lá, vamos lá Vou mexer em configuração agora não, porque vai que buga, né? Então vamos lá, vamos fazer um cortezinho aqui, ó E retorno com vocês lá perto do QTH Bom galera, estamos a alguns metros já do local aí Nossa, essa viatura é muito bonita essa pintura dela, cara Acho que eu achei, pra mim é uma das mais bonitas que eu vi até agora Achei muito bonita mesmo Olha o ciclista Vou desligar aqui E aqui, ó Tem bastante Equipes lá Caramba, velho Vou chegar aqui e conversar com o Chefão Ia, mano, que louco, velho E aí? Será que é pra mim entrar aqui? Vixe, é mesmo Vou ter aqui no... Eita, pi... Nossa, tem até helicóptero, mano Vamos vir aqui Pegar um fuzil Espinhozinha da hora, mano Nunca tinha pegado ela Hum... 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 E agora? E agora? É tiro, fi... E agora é tiro, fi... E agora é tiro, fi... Rápi... Rápi... Logo do escapão, tem inocente lá no meio, hein O que vocês terem visando aqui, ó... O que vocês terem visando aqui, ó... O que vocês terem visando aqui, ó... O que vocês terem visando aqui? O que vocês terem visando aqui? Eu vou ver essa éissy... É... Sim... Nossa... Boa Eu vou morrer aqui Caramba velho, os caras chegam de cá Meu fuzel acabou a munição Code 3 Code 3 Chegando apoio Chegando mais dos ladrões ali ó Esperar LCC Uh Busquei mano Um cara aqui atrás Acho que é dentro aqui ó Opa Achei Toma Toma aí O que você quer Vamos ter cautela Nossa Deixa eu apoiar Pegar 12 Bora, 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 bora Boa Cobertura Nossa mano, que vacilo que eu dei, fiquei preso ali velho Vamos voltar pro QRU Ah galera, infelizmente ó Parece que acabou aí o O BO todo Que tava tendo Ah mano, vacilei ali hein Mas bom galera Vamos torcer pra outro dia nós pegar esse QRU Mas é isso aí, espero que tenha um curto Ó, tem um Obo em andamento, mas a gente não vai atender não Espero que tenha curtido o vídeo Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis galera Valeu, falou, abraço E fui Tchau